TV Surdo junta governo e sociedade civil para discutirem estratégias de inclusão de pessoas com deficiência na educação e no emprego em Moçambique. Alunos surdos e cegos podem ver melhoradas as condições de aprendizagem no sistema nacional de ensino ainda este ano. Fenias Muianga, tricampeão africano de taekwondo adaptado, confiante na medalha de ouro no Mundial da Bulgária em agosto próximo. Estas são as manchetes desta edição do programa da TV Surdo. Perto de 75 mil alunos com deficiência frequentam o ensino primário e secundário em Moçambique. A maior parte são surdos, mas persistem problemas relacionados à qualidade de aprendizado dos mesmos. Para ver melhorado o sistema de educação de qualidade para estes alunos, a TV Surdo organizou um debate que analisou as estratégias de inclusão do sistema nacional de ensino. No encontro, onde estiveram presentes instituições do Estado, a Confederação das Associações Econômicas e Sociedade Civil, também foram analisadas oportunidades de emprego para esta camada social. A TV Surdo juntou instituições do governo, privadas e sociedade civil para analisar as estratégias adequadas de inclusão das pessoas com deficiência na educação e no mercado de emprego. O evento teve lugar na cidade de Maputo e contou com a participação de perto de 30 pessoas. Para falarmos do acesso ao emprego para pessoas com deficiência e também abarcamos a educação para pessoas com deficiência. Nós preparamos este debate porque temos notado que pessoas com deficiência não têm tido acesso ao emprego. Então, para falarmos aqui com pessoas que estão ligadas ao emprego, falamos aqui com a CTA, aliás, convidamos aqui a CTA, Ministro de Trabalho, para olharmos esta componente, a questão da pessoa com deficiência. Na ocasião, os participantes lembraram a necessidade das instituições públicas estarem preparadas para receber pessoas com deficiência. São escolas acessíveis. Então, aqui eu trouxe para o debate a componente de até que ponto é que as nossas escolas são acessíveis, não é? Estão preparadas para receber pessoas com deficiência, principalmente as escolas públicas. Então, estou aqui a falar de meios humanos, não é? Desde professores, codificados, fisioterapeutas e psicólogos. Por exemplo, a nível do local de trabalho, será que estas pessoas têm acesso às rampas, dentro das casas de banho, à sinalização? Por outro lado, os participantes defendem a necessidade de maior representatividade de pessoas com deficiência em eventos públicos. O que eu sinto muitas das vezes, e aqui vou falar na primeira pessoa, é que falta muito visibilidade para este tipo de pessoas. Nós, sistematicamente, somos em eventos isolados. Porquê que estas pessoas nós não podemos trazer connosco quando fazemos as nossas caravanas empresariais, quando nós estamos em conferências, etc? Tem que haver maior representatividade. No que diz respeito ao emprego, os participantes defendem a criação de cotas nos concursos públicos. Acreditamos que a melhor forma de incluir, como deve ser, as pessoas com deficiência na nossa sociedade, primeiro é tê-las na escola regular, e a escola regular ter as condições necessárias para elas evoluírem. Depois, precisamos de interagir com outros ministérios, no sentido de ter, se calhar, uma cota de quantas pessoas devem pregar. E, se calhar, nós precisamos de encontrar outra forma, porque não somos só as pessoas com deficiência que estão com problemas de emprego. Precisamos de encontrar uma forma de torná-los, se calhar, empreendedores. De acordo com o Censo 2017, existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. Ainda sobre a educação inclusiva, o governo moçambicano vai operar reformas na formação de professores a partir deste ano. A garantia foi dada pelo vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Ungunga. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano está preocupado com a inclusão no sistema. O fato foi revelado pelo vice-ministro num encontro mantido com profissionais de educação na cidade de Maputo. O nosso desafio é conseguirmos ter uma educação de qualidade para todas as pessoas em Moçambique, com as pessoas com deficiência. Por causa disso, é que nós introduzimos na nossa formação de professores um novo modelo de formação, um currículo que vai começar agora em agosto, onde damos primazia à educação inclusiva, através de formação de professores em sistema Braille, para que o professor esteja preparado para usar o sistema Braille para os alunos com deficiência visual. Também introduzimos a língua de sinais de Moçambique, para que os professores, com a senha da formação, saibam a língua de sinais, a fim de que possam trabalhar à vontade com os alunos com deficiência auditiva. Na ocasião, o vice-reitor da Unimaputo, José Castiano, assegurou que os professores beneficiam de treinamento para casos específicos que envolvam pessoas com deficiência. Temos professores que recebem um treinamento muito específico e curto para lidarem com esses alunos com necessidades educativas especiais. Por exemplo, eu próprio dou aulas de filosofia e na minha turma de segundo ano tem um aluno cego. Então, eu presto, na base desse curso, um pouco mais de atenção a ele em relação à assimilação de conteúdos sem diferenciar. Entretanto, o elevado número de alunos por turma condiciona o trabalho dos professores. Temos turmas numerosas. Isso interfere, de algum modo, para a boa qualidade do ensino, mas são nossos filhos, são os compatriotas, não podem ficar fora da educação. Para os professores, o mais importante é assegurar que os alunos valorizem as vagas disponíveis. Na cidade de Maputo, a escola secundária Jusina Machel é a única inclusiva. Com estas notícias sobre a inclusão social em Moçambique, vamos a um breve intervalo. Olá, o meu nome é Carla Xerinda. Sou trabalhadora da TV Surdo e, como já devem ter reparado, sou uma pessoa surda. Mas o fato não me impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é o de merecenciar para poder votar ou ser votada. Então, faça como eu e dirija-se a um posto de licenciamento mais próximo da sua casa e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, estamos de volta ao programa da TV Surdo. Destacamos na primeira parte do nosso programa a preocupação da TV Surdo e do governo em garantir o ensino de qualidade para os alunos com deficiência no país. Agora, vamos acompanhar histórias muito interessantes de jovens que viviam no submundo das drogas. Veja como eles entraram e o que faziam para sobreviver neste submundo. Comecei nesse mundo de drogas com os meus 12 anos e as causas que me causaram foram o nervosismo, o problema de não estar bem na família. Eu sou consumidor de drogas, então, só que era um, quase, eu consumia drogas não álcool. Então, era cigarro no meu mundo, né, de drogas. Então, aí, consumia aquilo a dizer que eu tenho que esquecer algumas coisas que estavam a acontecer comigo. Mas, infelizmente, aquilo não me ajudou em nada, em esquecer aquilo. Em muitos casos, a proveniência do dinheiro para o consumo de drogas também é ilícita. Eu sempre bebia, fumava, era a minha comida. Eu me alimentava daquilo, me prostituía para apanhar dinheiro para comprar. Em jeito de arrependimento e fazendo uso da experiência, os ex-consumidores de drogas deixam um apelo aos jovens. Eu aconselho, né, os jovens de hoje, eu aconselho que eles não entrem nesse mundo porque não é bom para ninguém. Que não se deixem levar pela família, pelas dificuldades da vida, pelos amigos e o que os amigos falam. Isso não é importante, é que eles estudem. Para quem ainda não consumiu, eu deixei um pouco, um conselho pequenininho, né. Para quem ainda não consumiu, ou para quem consome, mas que já não faz muito tempo lá, quando está lá, melhor deixar, ainda mais cedo. Porque, e para quem ainda não consumiu, é melhor não querer experimentar, não aceitar ser influenciado pelos amigos. Como forma de combater as drogas, o professor Almerino Varela defende que os jovens devem conhecer os fatores que influenciam o consumo de drogas, mas é mais fundamental ainda saber como proteger-se dos fatores de risco. Então, é muito importante que o jovem conheça o seu mapa protetor. Ele mesmo consiga desenhar o mapa que lhe protege, em detrimento dos riscos que pairam na sociedade ou na sua zona de origem. O consumo de drogas é uma das maiores causas de morte de jovens no mundo. Para reverter esta situação, várias são as ações levadas a cabo por diversas organizações em Moçambique. Uma delas é a MUDEFA, que além de combater o consumo de drogas, também promove a educação sexual abrangente. Na peça a seguir, veja mais uma ação da MUDEFA para disseminar a educação sexual abrangente. Mais de 40 jovens, entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, juntaram-se para debater questões relacionadas com saúde sexual e reprodutiva. O evento foi organizado pela MUDEFA e visa discutir estratégias de disseminação de informação sobre este assunto nas comunidades moçambicanas. O que nós estamos a querer fazer neste momento é trazer a informação para os adolescentes e jovens, porque acreditamos que são eles que podem mudar. E com eles mesmo, trazendo a informação, eles difundem para os pares, para os jovens iguais, que é para mais tarde puderem conversar com os mais velhos, conversar com os pais acerca de saúde sexual reprodutiva. Acho esse debate um espaço muito produtivo, porque é um lugar de interação entre jovens, onde os jovens podem aprender mais sobre diversos temas, como por exemplo, saúde sexual e reprodutiva. Os participantes esperam ultrapassar o mito sobre assuntos ligados à saúde sexual e reprodutiva, bem como replicar as informações adquiridas neste evento nas comunidades. Muitos jovens que já estão são ativistas, pessoas que vão às comunidades, vão à escola para transmitir o conhecimento que têm. Então, o que nós vamos adquirir aqui, o conhecimento que fomos a ter aqui, nós vamos partilhar nas escolas em jeito de palestra, vamos partilhar nas comunidades, vamos partilhar com os nossos amigos mesmo em casa. Cerca da aprendizagem que eu adquirei neste debate é muito positivo, porque lá nós adquirimos muita informação que vai nos ajudar a desenvolver na comunidade, é uma informação que vai trazer uma certa mudança nas nossas escolas. Quando questionados sobre como partilhar esta informação com pessoas com deficiência, os participantes responderam nos seguintes termos. Seria um grande desafio, visto que nós não temos formação neste caso de como lidar com esse tipo de pessoas com necessidade de especiais, mas como é um desafio aprendizado, tudo com o tempo nós podemos aprender. Se calhar se tivesse uma organização que capacitasse as enfermeiras nesse contexto de saberem mais como lidar com esse tipo de pessoas com necessidade de especiais. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá, meu nome é Abdurreman Ibrahim, sou trabalhador da TV surdo e como já devem ter reparado, sou uma pessoa com deficiência física ou motora, mas o fato não impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é de me licenciar para poder votar ou ser votado. Então, faça como eu, dirija-se ao posto de licenciamento mais próximo da sua residência e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo à terceira e última parte do programa de televisão mais inclusivo do país. No segundo bloco, trouxemos histórias de superação de jovens que viviam no submundo das drogas. Abordamos também o trabalho feito pela MUDEFA para garantir uma educação sexual mais abrangente e para ajudar jovens a abandonarem o submundo das drogas. Na rubrica Mais Vida desta semana, trazemos mais uma evidência de que a deficiência não significa incapacidade. Fenias Muyanga é um exemplo disso. Ele é tricampeão africano de taekwondo e já afina a sua participação no Mundial da Modalidade. Veja como está a ser essa preparação. Fenias Muyanga, há 11 anos, que pratica o taekwondo. Já é campeão por três vezes e, neste momento, prepara-se para o Mundial. Aliás, também é candidato a presidente dos estudantes da Escola Superior de Jornalismo. Hoje, essencialmente, o Mais Vida traz para si a história deste jovem. Fenias, muito obrigado por ter aceito o convite para perceber melhor o que é da sua carreira. Aliás, também dizer que o Fenias também pratica o futebol amputado. Fenias, conta-nos um pouco como é que começa a praticar o taekwondo. Foi devido à discriminação entre os esportes. Já tentei praticar vários esportes, por causa do futebol. Só que, na altura, não havia futebol para amputados, vôleibol e tantos outros. Só devido à minha condição física, era rejeitado. Até que interessei pelo taekwondo e foi diferente. Lá tive uma recepção diferente das outras modalidades que eu vinha tentando praticar. Conta-nos um pouco das três vezes que ganhou os campeonatos africanos desta modalidade. Como é que foi? Como é que se sentiu? Não fez nenhuma diferença, por falta de reconhecimento a nível nacional. Não foi valorizada a repressão da bandeira que eu fiz para Moçambique. Quase nada mudou. Até hoje continuo a pagar as viagens, conta própria, para ir representar Moçambique, o que acaba sendo um pouco difícil. O Ministério da Juventude do Esporte tem premiado os melhores atletas que têm ganhado medalhas além da fronteira. Neste caso, campeonatos africanos e mundiais. Finias nunca teve prêmios monetários. Sempre sincero, não. Em 2016, 2014, tentamos reclamar o prêmio, mas sem sucesso. Foram-nos contadas várias histórias. O caso acabou sendo arquivado. Até hoje, nenhuma informação a respeito disso é falada. Conta-nos um pouco como tem sido a sua preparação. Sabemos que em agosto tens um mundial. Fui convidado a fazer a demonstração de abertura, mas até então sou o único que tenho as condições minimamente para poder viajar. Acá estão sendo boas, mas o que acaba atrapalhando é a falta de pelo menos um acompanhante para ajudar na demonstração. Gostaria que deixasse o teu contato para quem queira ajudar os seus treinos, não só a sua ida aos Jogos Mundiais, neste caso. O meu contato é 8454-7758-1. O meu e-mail é finiasclaudio, finiasclaudio.com. O meu local de treino é exatamente aqui, Boone Campanha. Agora vamos conversar com o Míster. Míster, pela primeira vez que o Finias quer se integrar no Taekwondo, qual foi a reação do Míster, sendo ele uma pessoa com deficiência? O Finias apareceu na minha casa em 2006, por aí. Vim muito cedo, bateu uma porta, cheio de medo. Pensou que as pessoas que fazem artes marciais são más ou duras. Então, cheio de medo, vim pedir treinar. A primeira reação que eu dei foi, vem daqui a alguns dias. Foi essa que eu dei. Mas porquê? Exatamente. Primeiro, eu devo confessar que eu não sabia como lidar com a situação. Mas segundo, também não queria decepcioná-lo, porque eu tinha que primeiro me preparar para poder ensiná-lo. Eu tinha que saber o que devia ensiná-lo. Foi depois de muita insistência que eu aceitei o desafio de treiná-lo. A insistência dele? Da parte dele. Eu posso lhe garantir que foram seis meses. Ele veio para a minha casa até o dia próximo. Ok, está bem. Me renda a ti, vou trabalhar contigo. Foram mais ou menos seis meses que eu fiz. Exatamente. E daí, como é que foi? Bom, daí eu trouxe uma regra para ele. Eu sempre lhe tratei da seguinte maneira. Nunca lhe tratei como deficiente. Como eu já disse e volto aqui a frisar, para mim, deficiente é aquele que tem dificuldade em pensar, dificuldade em pôr as ideias no lugar. Logo, a primeira coisa que eu lhe disse foi, tu vais treinar de igual para igual com todos os atletas que estão aqui presentes e tens que provar para mim em uma semana que vais conseguir fazer tudo o que os outros fazem. É incrível que existiam coisas que ele fazia melhor do que os outros que estavam ali a treinar com ele. Assim, pessoas que não têm necessidades especiais, ele fazia coisas melhores. Então, foi o que me impressionou nele e desde lá comecei a trabalhar com ele até cá. Foi assim que hoje nós fizemos mais vida, a partir de campanha aqui no distrito de Boane, onde falamos sobretudo de desporto, desporto adaptado, onde a Finias demonstrou aqui, taikonzo, voleibol e futebol amputados. Aliás, estão preparados para o Mundial que vai acontecer na Bulgária em Agosto, não é? E estão precisando do apoio. Para hoje é tudo. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Na aula de Língua de Sinais de hoje, conheça alguns vocabulários sobre o recenseamento eleitoral. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Posto de Recenseamento Eleitoral Voto Comissão Nacional de Eleições Pode dizer sozinha? Posto de Recenseamento Eleitoral Voto Comissão Nacional de Eleições Posto de Recenseamento Eleitoral Voto Comissão Nacional de Eleições Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Ficou para trás mais uma edição do programa da TV Surdo. Pode continuar a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. Daqui a sete dias, estaremos de volta com mais atualizações. Até lá! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto